Tá ouvindo? Gal, 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 tá ouvindo? Peraí. Eu tô, eu tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo no jogo. Alô, 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 alô. Equipe bola na escuta. Casca de bala, tá na escuta. Tá escutando, tá escutando. Alô, alô. Beleza. Ó, quando fica amarelo, é que, ué. Alô, alô, equipe bola na escuta. Você tem aquelas skins cansadas que pensa em dar um upgrade? Apresento pra vocês o CSGO Fest, o site que irá te ajudar a conseguir novos skins de maneira segura. Acessando o link no comentário fixado, você recebe 10% de bônus e ainda ganha uma caixa de graça para começar o seu novo inventário. Utilize meu código ZANON e comece hoje mesmo. Corre lá e não perca essa oportunidade. Ó, eu tô aqui de frente pra uma cela que diz Nós Somos a Soma. E tem uma porta com símbolos. Um quadrado, um triângulo e um quadrado na diagonal. E o que que eu tenho a ver com isso, cara? Pronto para voltar, tá? Afilma alguma coisa assustadora. Vai. Beleza. Filma aí. Vira aqui de mim. Tá. Legal, já começou bem. Estamos aqui diretamente aqui da base submersa e a gente vai trazer aí uma coisa bem assustadora pra vocês aí, ó. O BT, é o nosso cameraman. Tá gravando, cameraman? Beleza, ó. Nosso âncora aqui, o Pederneiras. Pederneiras, mostra aí. Como é que é aí? Faz o jornalista aí. Mostra aí, Pederneiras. Ai, ai. Vai, Pederneiras. Pô, aqui já é um negócio meio assustador, né? Ai! Fui preso. Um minuto e vinte e seis. Vinte e cinco. Vinte e quatro. Vinte e três. Filma é o preço, pô. Eu tô assustado. Vinte segundos. Tem um minuto e vinte pra me arrumar. Privacy Termo, Spock Tube. O que que faz aqui? Vai, cara. Ué, tem tries? Vai. É, cala. Duas vidas. Duas vidas. Duas vidas. Deu um x, uma vida. Eu vou morrer. Errei. Errei. Ué. F. É melhor seguir o barulho. Um minutinho. O barulho? É. Vai no rompo do pipoco, velho. É, ó. O barulho veio daqui, ó. Aí, ó. Vai. Vai, vai. Resolve. Eita, eita, eita. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Ó o capeta. Ó o capeta. Que tal tá no galo dessa? Tá pegando fogo, bicho. Lu, que desce. Cadê a câmera? Ó o bicho. Ó o bicho. Dois bichos aqui. Filma aqui. Ô, produção. Não, explodiu. O bicho é uma bolota. É uma bolota. Olha isso. Uma bolota. Caralho, a bolota tá em mim. Ai. Vai daí, galo. Cadê a outra bolota? Vamos subir. Já filmou. Já filmou. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vem, meu câmera-man. Vamos sair daqui, velho. Cadê meu câmera-man? Perdeu delas. Câmera-man. Ué, tá que limiante que passaram o câmera-man, ó. Cadê o câmera-man? Cadê o câmera-man? Bora, 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 bora. Correu. Cadê a câmera? Correu, correu. Correu, correu. Correu. Câmera da mão. Ai. Olha a bola. É outra bola. Filma a bola. Correu, 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 correu. Fechou, 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 fechou. Fechou, fechou, fechou. Esse foi mais um vídeo. Deixa teu like, compartilha. Se inscreve. Viralizando, meu amigo. Falou. Legal, hein. Esse vai render. Tu vai render. Tu vai render. Vai estourar, isso. Vai estourar. Vai estourar. A gente precisa de 800 visualizações, hein. Porra, tamo morrendo. É, ó. É o alemã, ele minha. Luz, câmera, ação. Olha. Se quiser falar, a vontade. Bem, amigos da Edmula, estamos aqui para mais um dia, onde a gente vai até o fundo do poço, ver se a gente acha alguma coisa mais estranha do que no chat. Vem, sigam-me aqui para a nossa espaçonave. A gente já vai aí, né, nos ver do outro lado. Um ambiente inóspido, um ambiente aqui bem complicado, um ambiente onde a gente vai aí, né, descobrir se há algo mais perigoso do que a mula do cheque. Chantar, vai, Vai. Pederneiras. Me pegaram, me pegaram. Pederneiro, me pega. Pô, cara. Vamos me matar, pederneiras. Vamos matar. Pô, pederneiras. P Positive, tô comendo. Comendo, cara. Me ajuda, pô. Me ajuda. Cada um por si, Lili. Me ajuda. Cada um por si. É, rapaz. This gaolese looks heavy. Joga uma luz aqui, cara. Joga uma luz aqui, cameraman. Eu tô escutando. Joga uma luz, cara. Fala, bolota. Você tá vivo. Manda o site mesmo. Joga uma luz aqui, cara. Tamo aqui, ó, se matando pelo conteúdo. Pede like, pegue pra se inscrever no canal. Porra, deixa o like. Tá morrendo. Acabou. Caralho, velho. Esse vídeo foi tão bom, hein. Estouramos. Estouramos, estouramos. Tá vendo? Estouramos, velho. Cadê o gaol, velho? Aqui. Aqui. Tem que respeitar o dom. Não tem mais dinheiro, mano. Lá na base do CTR, dom. Só se for o perdidom, né? Eu também o perdidom. É o Gordom. Tem mais dinheiro ali. Mentira, meu filho. Vem, Capocão. Olha onde você tá. Você tá na plantação, moleque. Cabulosa, velho. Tem o pesadom também. Viravão, viravão. Aqui. Vai vir. Vai vir. Tem um helicóptero, mano. Cadê o helicóptero? Opa! Torre, 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 torre. Toma, marreco! Tá na torre, tá na torre. Tá na torre. Mano, quer saber? G3XFC é o caralho. Esse round aqui é no foot. Beleza. Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Vamos no foot. Vamos no foot. Ó, a bola já tá no centro. É só não pisar. Fica atrás do gol, ó. Tá 0x0. Fica atrás do gol aqui. Ó. Nosso time fica atrás do gol aqui. O time deles fica atrás do gol lá, ó. Fechou, fechou, fechou. Ó lá. Só tá faltando dois, ó. Cheguei, 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 cheguei. Dogezinho. Cadê? Atrás do gol, atrás do gol. Atrás do gol. Então toma. Gol! 1x0. 1x0 pro time da casa. 1x0 pro time da casa. Vai ser impossível esse futebol, velho. Cara, não. Vocês não querem jogar, velho. O honesto. Dá pra ser honesto uma vez? Futebol honesto. Não fui eu que tá aqui a molotov, ó. Não, mas foi você que fez o gol, pô. Futebol honesto. Não foi. Foi o apocão. Não fui eu, não. Não vem com graça, não, Dom. Não fui eu, não. Vai, vamos fazer 7. Futebol honesto. Futebol honesto. Estão vendo aqui o quê, rapaz? Aí. E é gol! Gol! É! É! Não é, eu não vou. Eita, ganhei 3x0. Vou lá fazer o quê, velho? Vou lá mais atrapalhar. Bora! Bora! Olha o show! Virou o show! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Japa! Japa! Do Chete! Guerreiro! Do povo brasileiro! Que bonito! Que bonito! Que bonito! Que bonito! Que bonito! Toda festa! Vou ter que descer? F! Que Deus abençoe! Bom dia! Eh! аша Galéir! E aeca! VLife G8! Essa é ae! É! Mais do seu! E aeca! �inho aeca! Vou lenço. Aeca! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL